Muito bem, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. A partir de agora, você vem aqui junto com o Nilson Araújo, para que a gente possa estar juntos, estarmos juntos aí, levando as informações para você. O WhatsApp está na tela já, isso, coloca aí, está na tela, reclamações, flagrantes, denúncias, esse é o número, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias e compartilhe aqui o nosso programa de hoje, Tá bom, meu povo? É isso aí, minha gente! Olha, Sumaré, né? Sumaré, nós tivemos ontem uma ação da DIG, de Americana Delegacia de Investigações Gerais, uma idosa de 78 anos, veja só o que aconteceu com essa idosa. Ela recebeu um telefonema por volta das 11 horas da noite de terça-feira, olha aí, ó, na noite de terça-feira, de criminosos, de criminosos, dizendo que haviam sequestrado uma das filhas desta idosa. E, a partir desse momento, começou a extorsão. Olha, nós temos a informação de que o delegado José Donizete Melo, deficiente delegado, relatou que os golpistas mantiveram contato por telefone com a vítima, alegando, então, que teria sequestrado uma das suas filhas. A DIG começou a investigar o caso e os bandidos exigiram que a idosa isolasse, se isolasse e começaram a pedir dinheiro para ela. A vítima ficou, desde terça-feira, em contato com os criminosos. Ela chegou a se hospedar num hotel no centro de Sumaré, a manda dos golpistas. O prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil. O primeiro contato foi feito, então, às 23 horas de terça-feira. E, só ontem à tarde, através de uma campana nas agências bancárias do centro de Sumaré, está aí o reencontro da mãe com as filhas, depois desse trabalho eficiente da DIG, da Polícia Civil da cidade americana. E, sem falar também que, até, os criminosos tentaram extorquir, pedir dinheiro para as filhas, para a família também. É, olha que absurdo o que ocorreu, hein? Teve um prejuízo, ninguém foi identificado, para você ver a ousadia, o golpe do telefone. O golpe do telefone, onde levou essa senhora de 78 anos a fazer tudo isso, ir nas agências bancárias e fez até um empréstimo aí de R$ 2 mil. Foi um prejuízo muito grande. Olha, a cidade de Santa Bárbara do Oeste intensificou ainda mais a ação de acolhimento às pessoas em situação de rua, em decorrência da queda das temperaturas. Muito frio aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, desde ontem, depois da chuva de terça-feira, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, foram realizados aí aproximadamente já seis acolhimentos para os abrigos disponibilizados aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Foi intensificado, né, esse aí da Rua da Borracha, esse ginásio na Rua da Borracha, ginásio José, vereador José Salves, que foi disponibilizado para abrigar essas pessoas. Eles estão lá tomando banho, refeições, vestiário, podem dormir. E se você quiser fazer alguma doação, 3, 4, 5, 5, 7, 1, 3, 3. 3, 4, 5, 5, 7, 1, 2, 3. Você pode fazer aí qualquer doação para essas pessoas que estão lá acolhidas. E eles estão levando os cachorrinhos juntos, né? É, porque as pessoas com situações de rua sempre andam com um cachorrinho. E eles estão levando o cachorrinho ali também junto. Após perseguição pelas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, um adolescente foi apreendido aqui na cidade. Foi no bairro Cidade Nova. Olha aí, o furto de um veículo levou a essa perseguição entre as duas cidades. 17 anos tem um adolescente. Olha aí, veículo esse furtado no bairro São Bernardo, em Campinas. Mas através de informações, de informações que esse veículo estaria por Americana, ele depois desse trabalho conjunto entre as forças de segurança, foi localizado então, houve até troca de tiros, um dos disparos atingiu o vidro traseiro do carro, que tinha a placa de Cajuru, cidade da região de Ribeirão Preto. De acordo com as primeiras informações passadas pela Gama, a equipe recebeu essa denúncia da empresa de rastreamento do veículo, inclusive um veículo de luxo, um Toyota Hilux, que havia sido furtado na manhã de quinta-feira lá no bairro São Bernardo, em Campinas. E no momento dessa perseguição, aqui na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, o adolescente, ele bateu num outro veículo, bateu num outro veículo e ainda mostrou, apontou uma arma para as pessoas envolvidas ali no acidente e depois fugiu novamente. Mas foi aí que a guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste localizou aí a residência deste adolescente e ele foi apreendido, né? Só dor de cabeça para os pais e dor de cabeça também, muito trabalho aí para as polícias, né? Para as corporações aqui de Santa Bárbara e Americana. Um homem de 70 anos, ou melhor, um homem teve 70% do corpo queimado. É isso mesmo que você ouviu, 70% após tomar um choque elétrico na tarde de ontem. Foi na cidade americana. O homem, ele trabalhava na companhia de Força e Luz, na CPFL, e ele ia fazer, estava ele e mais uma outra pessoa, mais um outro funcionário no local, numa subestação lá de Americana. E esse acidente ocorreu, então, nesta subestação da CPFL, da barragem da usina Salto Grande, localizada na avenida Nicolau João Abdala. O corpo de bombeiros atendeu à ocorrência. A vítima foi levada ao hospital municipal, onde segue internada. O trabalhador, um eletricista, estava preparando para fazer ele executar um serviço e, lamentavelmente, ele levou aí uma descarga elétrica. Foi atingido por um choque de 60 mil volts. Questionada, a CPFL informou que está investigando as causas do acidente na subestação da cidade americana. O colaborador está hospitalizado, como eu disse, está recebendo aí todo o suporte da empresa. A CPFL reforça, que segue todas as medidas de segurança e todos os colaboradores são orientados a usar equipamentos de proteção. Mas 70% do corpo queimado, pela misericórdia de Deus, são um acidente gravíssimo, gravíssimo. Que coisa, rapaz! Nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui, tá bom? Trazendo notícias ao decorrer aqui da programação, das notícias do portal SM Notícias, aqui no nosso Facebook, no YouTube e também na Rádio Brasil. Tá bom? Maria Paula, bom dia! Bom dia! Olha aí, a Maria Paula desejando um bom dia para todos, o Rafael, a Maria Moura, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho pessoal do Facebook, do YouTube. E sabadão é amanhã. Amanhã não tem programa. E depois, domingo também não. Mas segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para apresentar mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Tá falando, meu povo? Então, vambora! Obrigado! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto